Três homens que jamais passaram pela morte. O primeiro homem na Bíblia que jamais morreu é Enoque. Ele é mencionado no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 24, que diz Enoque andou com Deus e não apareceu mais, pois Deus o havia arrebatado. Enoque era descendente de Adão, o primeiro homem criado por Deus. Ele era o sétimo depois de Adão na linhagem de Sete, o filho de Adão que substituiu Abel, assassinado por Caim. Enoque viveu 365 anos, o que pode ser uma referência simbólica ao número de dias do ano solar. Mas o que mais chama da atenção na vida de Enoque é que ele andou com Deus. O que isso significa? Significa que ele teve uma comunhão íntima e constante com Deus, obedecendo aos seus mandamentos e seguindo a sua vontade. Muitos não conseguem passar dias ao lado de Deus sem que sejam tentados pelas distrações deste mundo. Já Enoque passou a sua vida inteira ao lado de Deus, ele também viveu em tempos considerados os mais difíceis e sofridos da história humana. Tamanha era a prática do pecado naqueles dias que Deus chegou a se arrepender de ter criado o homem. Isso nos é dito no livro de Gênesis. Enoque foi um homem fiel e justo, que agradou a Deus em tudo o que fez. Por isso Deus o recompensou, tirando-o da terra antes que ele experimentasse a morte. Deus o arrebatou, ou seja, o levou para junto de si, para um lugar de glória e paz. Enoque foi o primeiro homem a ter esse privilégio, de não ver a morte, mas sim a face de Deus. Antes de prosseguirmos com o vídeo, peço que nos ajude deixando o seu like. E se porventura é novo aqui, peço humildemente que se inscreva neste canal, para que possa aproveitar os próximos lançamentos que sairão num futuro próximo. Agradecemos pela sua contribuição, sigamos com o vídeo. Segundo o homem na Bíblia que jamais passou pela morte é Elias. Ele é um dos profetas mais famosos e poderosos do Antigo Testamento. Ele aparece no livro de 1º Reis, capítulo 17, e tem a sua história contada até o livro de 2º Reis, capítulo 2. Elias foi um profeta que enfrentou o rei Acabe e a rainha Jezabel, que eram idólatras e perversos. Elias desafiou os 450 profetas de Baal para um confronto no Monte Carmelo. Esse confronto consistia que ambos os lados preparariam oferendas. Dois bezerros seriam oferecidos um de cada lado. E ambos os lados clamariam pelo seu Deus. E este responderia ateando fogo na oferenda. Elias então disse, Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Os profetas tentaram invocar o seu Deus desde amanhã até o meio-dia. De tudo fizeram para que seu Deus lhes respondesse. Mas ele continuou calado. Elias presenciando tal cena zomba dos profetas e de seus deuses, dizendo que possivelmente seu Deus estaria viajando ou de férias. Elias então edificou o altar em nome do Senhor com doze pedras, que sinalizam as tribos de Judá e clamou por Deus. Assim fogo choveu do céu e consumiu toda a oferenda de Elias. Dá e venha a alcunha de Elias, sendo conhecido como o profeta do fogo. Após isso, Elias mandou que prendessem os profetas de Baal no ribeiro de Kizom. E lá ele os matou. Elias anunciou a palavra de Deus com ousadia e coragem, denunciando os pecados do povo e desafiando os falsos profetas de Baal. Elias realizou muitos milagres, como fazer cair fogo do céu, multiplicar o azeite e a farinha de uma viúva, ressuscitar o filho dessa viúva. Fazer chover depois de três anos e meio de seca foi alimentado por corvos. Dividiu as águas do rio Jordão para que tivesse passagem. Elias não tinha nada de diferente de nós. As mesmas tentações que somos submetidos ele também foi. As emoções de fraqueza, excitação que sentimos. Ele também sentiu. Mas isso não o impediu de servir a Deus e ter fé nele. Elias foi um homem zeloso e fervoroso, que defendeu a honra de Deus em meio a uma geração apóstata e rebelde. Por isso, Deus também o recompensou, tirando-o da terra de uma forma extraordinária. Deus enviou uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, que separou Elias do seu discípulo Eliseu. Elias subiu ao céu num redemoinho, sem passar pela morte. Elias foi o segundo homem a ter esse privilégio de não ver a morte, mas sim o céu aberto. O terceiro homem na Bíblia que jamais passou pela morte é Jesus. Ele é o personagem central de toda a Bíblia, o filho de Deus que se tornou homem para salvar a humanidade. Ele aparece nos quatro evangelhos, que narram a sua vida, morte e ressurreição. Jesus foi o maior profeta, sacerdote e rei que já existiu. Ele ensinou a verdade de Deus com autoridade e sabedoria, curou os enfermos, libertou os oprimidos, perdoou os pecadores, alimentou os famintos, acalmou as tempestades, andou sobre as águas e muito mais. Jesus foi o homem perfeito, que cumpriu toda a lei de Deus e não cometeu nenhum pecado. Assim como os profetas que vieram antes dele, Jesus realizou muitos milagres. Como o milagre do vinho, ressuscitou Lázaro e a filha do oficial, expulsou demônios e instituiu a nova aliança, fazendo de nós, filhos de Deus, sacerdotes. Ele foi o sacrifício perfeito, que morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Ele foi o vencedor perfeito, que ressuscitou ao terceiro dia, derrotando a morte e o diabo. Ele foi o Senhor perfeito, que subiu aos céus e se assentou à direita de Deus, de onde reina e intercede por nós. Jesus foi o terceiro homem a ter esse privilégio, sim, a vida eterna. Eles são exemplos de fé, obediência e fidelidade a Deus. Eles também são sinais da esperança que temos em Deus e um dia nos levará para junto de si, para um lugar onde não haverá mais morte, nem dor, nem choro, nem sofrimento. Esta foi a história de hoje. Se este vídeo lhe entreteu e contribuiu para o seu crescimento, fé e edificação, peço que nos ajude se inscrevendo em nosso canal e deixando o seu like. Isso nos ajuda muito e edifica o nosso trabalho. Agradecemos e apreciamos a sua audiência e companhia. Desejamos profundamente que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima.